Já que você trouxe essa situação, Felipe, do Banco Saudita, o presidente do Banco Nacional Saudita disse que o crédito suíço é sólido e que possivelmente não vai demandar mais capital além dos 54 bilhões de dólares aportados, que serão aportados pelo Banco Central Suíço. O banqueiro, que é o principal investidor do credor suíço, foi quem acabou desencadeando ontem toda esta queda recorde das ações ao afirmar que não pretendia mais investir no crédito suíço por razões regulatórias. O próprio Banco Central da Suíça também acabou emitindo uma opinião, disse que o crédito suíço atende os requisitos de capital e liquidez mais elevados. Além disso, o Banco Nacional da Suíça vai fornecer liquidez ao crédito suíço, se for necessário. Felipe, ele primeiro, o presidente do Banco Nacional Saudita, dá essa negativa de que não estaria ali preparado, não seria o momento de aportar mais dinheiro por questões regulatórias, desencadeia uma grande preocupação. O crédito suíço que desde o ano passado já vem sinalizando ali algumas dificuldades, até nas apresentações dos últimos balanços, porém, agora ele fala, não, foi um exagero, não era para tanto, o banco é sólido, é bom, porém, é sólido, é bom, mas não vale também relembrar que terá aí uma ajuda, um aporte de 54 bilhões de dólares, não é pouca coisa. Pois é, Paulo, a exemplo do que aconteceu no SVB e com outros bancos americanos, aparentemente reguladores e os bancos centrais não vão deixar que o banco quebre, até mesmo para não gerar um risco sistêmico, para não gerar uma consequência mais grave para o sistema financeiro e também para as economias. A gente sabe que o crédito suíço é o segundo maior banco da Suíça, tem milhares de clientes, já não estava passando por uma situação financeira boa, já não estava passando por uma situação confortável, isso já vem sendo demonstrado nos resultados e agora o Banco Central da Suíça faz, sinaliza esse aporte para poder resgatar o banco, para poder salvar o banco. Parece que esse risco sistêmico acaba se afastando um pouco, principalmente por conta desses aportes. Lembrando que o Banco Saudita fala que, poxa, é uma situação, o crédito suíço está numa situação boa, de liquidez, vai receber esse dinheiro, mas o Banco Saudita não pode fazer novos aportes por questões regulatórias. O Banco Nacional Saudita já tem cerca de 10% de participação no crédito suíço e não pode aportar mais para não ter uma concentração muito extensiva sobre o banco, para não ter tanta participação assim no banco. Mas mesmo assim, a gente vê uma movimentação para que não haja uma quebradeira do banco e de outras instituições, os reguladores e os bancos centrais muito atentos a essa situação, viu, Paula? Inclusive, a gente trouxe aqui, logo aqui, a fala do CEO da instituição e ele disse que há uma estratégia, agora com esse valor a ser aportado pelo Banco Central da Suíça, de fazer recompra também de parte dos títulos de dívidas do próprio Crédito Suíça. Então, o Crédito Suíça já informou que deve comprar de volta algumas das dívidas ali, para uma maneira de tentar reduzir as despesas com juros e também acabar aproveitando esses preços mais deprimidos ali de muitos dos seus títulos, né, Felipe? Deve comprar ali, já foi anunciado pelo menos 10 títulos sêniores de dólares, em dólares ali, no valor de mais ou menos 2,5 bi de dólares e também 4 títulos sêniores em euro ali, do euro que seria basicamente no valor de 500 milhões de euros. Algumas dessas medidas, então, que acabaram trazendo uma reação positiva do mercado logo no início do pregão de hoje, né, Felipe? A gente até traz essa alta do Crédito Suíça nas ações hoje, por conta desses anúncios que foram feitos aí, trazendo uma tranquilidade em relação à gestão desta crise. Pois é, Paula. Essa situação de abrir o mercado com um certo otimismo, o investidor tem que ficar muito atento a esses movimentos, justamente por conta da grande volatilidade. Onde o Crédito Suíça, no exterior, lá na Europa, chegou a cair mais de 20%, 30%. Com suas ações listadas em Nova Iorque, chegou a cair 13%. Hoje dá um repique, né, na Europa subiu cerca de 30% também. Nos Estados Unidos, no pré-mercado, sobe cerca de 4%. Não é que o banco esteja agora voando em céu de brigadeiro, que esteja com todos os seus problemas liquidados, mas é sim um certo otimismo do mercado. Se o mercado acabar percebendo que isso foi só uma sinalização, que não vai para frente, mais do que sinalizar tem que concluir, tem que concretizar todo esse projeto de reestruturação e esse projeto de reformulação da sua base, Paula. Até porque vai ter que pagar os 54 bilhões. Exatamente, é um empréstimo, né, é um empréstimo do Banco Central. E, assim, será que o Crédito Suíça vai dar calote? Ontem mesmo, algumas agências já sinalizavam que a possibilidade do Crédito Suíça dar calote, fazer o famoso default, era de 47%. Isso antes de o Banco Central Suíço anunciar que faria esse aporte de 54 bilhões de dólares. Agora, a questão é essa, se havia essa possibilidade de calote de 47%, segundo a avaliação de atores do mercado, quanto que foi agora, né? Qual que é a percepção do mercado nesse momento? Enfim, a gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer efetivamente com o Crédito Suíça. E aí, gestando a as cenas aspas, o Crédito Suíça. Obrigado.